Basicamente, é prestar atenção no seu cliente, porque existe um conceito mal compreendido que é de que o cliente simplesmente é o nosso consumidor final, aquele cara que vai consumir o nosso produto ou o nosso serviço em questão. Não, na realidade, pelos conceitos de Lean, o nosso cliente pode ser o próximo processo. Então, se você precisa atender determinados requisitos ou alguém impõe o seu processo, fala assim, olha, eu preciso que determinado ponto, determinado conceito, aquilo que você esteja fazendo, esteja dentro desse requisito aqui, desse range, você é obrigado a entregar valor, ou seja, atividades que vão agregar valor para o seu cliente. Se você não presta atenção no seu cliente, provavelmente você vai ter trabalho e você desperdiça um dos pontos mais importantes, que é a coleta de feedback. Então, o ideal é tornar isso colaborativo, você entregar valor para o seu cliente, perceber o feedback, começar a melhorar o seu produto, porque aí sim, claro, com o auxílio de outras ferramentas também, a gente consegue ter uma base aí para a padronização e com isso você sempre consegue implementar a melhoria contínua, tá? Primeiro ponto, então, atenda CCR. CCR nós chamamos de requisito crítico do cliente. Perceba exatamente o que o seu cliente deseja no produto, qual a característica que ele quer no seu produto, qual é o range que você precisar atender para ser considerado aceitável. Se você agregar demais no seu produto, isso aí é super processamento, é um desperdício, o seu cliente não vai estar disposto a pagar. Se você agregar de menos ou se você não deixar ele, o seu produto ou serviço, com as características que o seu cliente deseja, você tem um subprocessamento também. Então, definição de qualidade, que é uma definição subjetiva, visa atender exatamente, entregar exatamente aquilo que o seu cliente necessita. A mais pode ser considerado um desperdício sim, ou não, pode ser também uma atividade de agregação de valor, ou a menos é, com certeza, um desperdício, porque a gente vai ter que retrabalhar essa peça ou esse processo de alguma forma. Bacana? Então, preste atenção no seu cliente e garanta que os processos sejam executados da melhor forma possível.